Abrim, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo esperança do mundo, Deus e homem, ao céu se elevou. Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus Pai no seu rosto toda a glória da carne triunfante. Dos fiéis ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, e de novo abre aos homens o céu, que seus pais lhe haviam fechado. Ó imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, a direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor, que nos salva, que vida nos deu, e consigo no céu faz sentar-se nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam o céu, partilhamos tão grande alegria. Cristo, a ele se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Cristo, agora elevado às alturas, nossa mente convosco elevai, e do alto enviai-nos depressa vosso Espírito, o Espírito do Pai. Salmo dia Antífona As nações que criastes virão adorar vosso nome. Aleluia. Salmo 85 Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o Filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As nações que criastes virão adorar vosso nome. Aleluia. Antífona Antífona Os nossos olhos verão o Cristo Rei Glorioso. Aleluia. Cântico de Isaías, capítulo 33 Vós que estáis longe, escutai o que eu fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se apavoraram e abateu-se sobre os ímpios o terror. Quem ficará junto do fogo que devora? Ou quem de vós suportará a eterna chama? É aquele que caminha na justiça, diz a verdade e não engana o semelhante. O que despreza um benefício extorquido e recusa um presente que suborna. O que fecha o seu ouvido à voz do crime e cerra os olhos para o mal não contemplar. Esse homem morará sobre as alturas e seu refúgio há de ser a rocha firme. O seu pão não haverá de lhe faltar e a água lhe será assegurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os nossos olhos verão o Cristo Rei Glorioso. Aleluia. Antífona Todo homem há de ver a salvação de nosso Deus. Aleluia. Salmo 97 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor o nosso Rei. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todo homem há de ver a salvação de nosso Deus. Aleluia. Leitura breve. Tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 8 ao 11. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Responsório breve. O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! Aleluia! O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! Aleluia! Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia! Aleluia! Benedictus Antífona Demos graças a Deus Pai que nos deu em Jesus Cristo a vitória Aleluia! Traz-se sobre você o sinal da cruz Bendito seja o Senhor Deus de Israel porque o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia a nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão o nosso pai de concedernos que libertos do inimigo a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurar em nossos dias serás profeta do Altíssimo menino pois irás andando à frente do Senhor para aplanar e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Demos graças a Deus Pai que nos deu em Jesus Cristo a vitória Aleluia Preces Escreva nos comentários o seu pedido de oração Se você puder, peça pelos irmãos nossos que moram no Rio Grande do Sul São muitas pessoas muitas pessoas desabrigadas pessoas que perderam tudo pessoas que perderam todos Rezemos por esses irmãos O Espírito Santo nos dá o testemunho de que somos filhos e filhas de Deus Por isso, dando graças a Deus Pai Rezemos confiante Pai nosso Ouve a oração de vossos filhos e filhas Deus de paciência e de consolação Fazei que tenhamos uns para com os outros Os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo Para que vos glorifiquemos com um só coração E uma só voz Por toda a nossa vida Pai nosso Ouvi a oração de vossos filhos e filhas Tornai-nos generosos e prestativos Para com os nossos irmãos e irmãs Para que nunca lhes falte A nossa ajuda e nosso exemplo Pai nosso Ouvi a oração Dos vossos filhos e filhas Não permitais que sejamos seduzidos Pelo Espírito do mundo Dominado pela maldade Mas fazeis-nos sempre dóceis Ao Espírito Santo Que de vós procede Pai nosso Ouvi a oração De vossos filhos e filhas Vós Que conheceis profundamente O coração humano Guiai-nos sempre pelo caminho Da sinceridade E da verdade Pai nosso Ouvi a oração Dos vossos filhos e filhas Deus de bondade Rico em misericórdia Compaixão Amor Fazei com que Cada pedido de oração desse Seja aceito Para a honra e glória do seu nome Pai nosso Ouvi a oração Dos vossos filhos e filhas Olhai com bondade, Senhor Para todas as pessoas Que pediram nossas orações Ou aquelas que somos obrigadas A orar Pai nosso Ouvi a oração Dos vossos filhos e filhas Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim Como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó Deus misericordioso Concedei que a vossa igreja Reunida no Espírito Santo Se consagre ao vosso serviço Num só coração E numa só alma Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Traz-se mais uma vez Sobre você O sinal da cruz O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Já deve estar aparecendo Nosso grupo do WhatsApp Entre nele Pra você não perder Nenhuma das orações Aqui nesse botão Vermelho Aqui embaixo Ative todas as notificações Se inscreva, né Ative depois o sininho Como todas Pra receber aí Na palma da sua mão As orações diárias Que nós fazemos Deus te abençoe E viva Cristo Rei Amém Bebando que oosh Legenda Adriana Zanotto